Ninguém quer, ninguém quer que aquele militar saia do concurso, né? Só porque todo mundo um dia já foi concurseiro e sabe da dificuldade, né? E outra, né? Eu lembro de uma frase que foi dita, eu sou me engano de um coronel, quando você perde um militar, você não perdeu um militar, né? Ele foi eliminado, você perdeu uma família. Exatamente. Porque às vezes você tem uma pessoa que tá ali dando todo o suporte da família. E aí ninguém quer. O cara tá ali pra mudar a vida da família dele. Agora, claro, né? Se você não, de qualquer forma, mesmo com todas as possibilidades, você não se encaixou nas possibilidades dos índices, né? Nas disciplinas, nas coisas que tem também. Você tem que atingir a média de X lá. E aí você não, que é um critério de eliminação também, né? Então aí já é mais complicado. Exatamente, né? Então, e outra coisa, né? Que nem você falou, quando você tava fazendo lá seus cursos e tudo mais, você ficava com receio, com medo de não conseguir atingir ali o objetivo, o que é que você fazia? Você ia lá e dava o gás a mais, né? Eu sempre falo isso. O que é que você faz com o seu medo? O que é que você faz com o seu medo? Você não pode se travar. Ah, eu tô com medo, então não. É, não. Você tem que encontrar de alguma forma como superar aquilo, né? Exato, e tentar, e assim, eu nunca fui, tipo assim, eu nunca fui a inteligente, eu nunca fui a 100%, eu sempre tive mais facilidade com a atividade física porque eu sempre fiz. Mas eu também não era a 100%. E tudo é questão de prática. Sim. Então, por exemplo, se eu não sou muito boa naquele conteúdo, que às vezes a gente se prende muito no papo, né? Mas às vezes eu sou tão boa naquele conteúdo, e às vezes a gente deixa de lado, e na verdade não é. Exatamente. É o que você mais tem que se dedicar. Exatamente. Né? Pra poder conseguir. Sim. Eu, por exemplo, já falei sobre isso, uma das dificuldades que eu sempre tive, descobri na Amã, foi a altura. Né? Então, caramba, a gente lá na Amã tem a plataforma de salto, né? Então, são, a gente tem as de 2,5, 5, 7,5 e 10. Eu soltei no curso. Pois é. E aí o que acontece? Nós temos uma prova que a sua nota é a altura. É difícil. Então, se você saltar menos que 5, o que acontece? Sua nota é menor que 5, e você é mandada embora da Amã. Você imagina, você tá lá no quarto ano da Amã, e você é mandada embora por causa dessa prova. Eu não sei se continua sendo assim, não, mas era uma matéria única. Então, você tinha que tirar mais que 5. Isso, né? Caramba, quando eu chegava na plataforma de 10 metros, era horrível. Parecia que eu tava sendo torturado. Né? Eu não ia vibrando assim. Ah, não. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele parecia que ele era retardado. Ele tinha algum problema. Ele chegava lá, olhava pra baixo, 12 por 8, saltava. Tranquilo. Não, eu olhava pra ele e falava, esse cara deve ter algum problema. Eu, cara, eu começava a tremer uma semana antes, quando falava assim, vai ter salto. Quarta-feira eu começava a me tremer, né? E uma coisa interessante, quando a gente tava na escada subindo, quase todo mundo tava se cagando de medo. Né? Então, geralmente as pessoas têm medo de fazer as coisas. Porque o medo, assim, o medo, dependendo do que for, é importante, né? E é vital. Sim. Por exemplo, na altura, você ter um medo é uma medida de segurança. Sim. Porque aí você não, a partir do momento que você perde esse medo, você já começa a cometer alguns erros. Uhum. Né? Você perde o limite do que tá no certinho, no padrão, né? Nos protocolos. E isso, o medo, ele é favorável também, dependendo da situação, né? Sim. Agora, o medo, porque, ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer o abdominal. Por exemplo, eu tenho uma aluna, que ela ainda é minha aluna, e que ela me contratou na época pra ela fazer um TAF da base aérea. Uhum. E ela não corria, ela não fazia flexão, ela não fazia nada. Ela era sedentária. Totalmente sedentária. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho de treinamento com ela, né? Pra ela ganhar força, pra ela desenvolver, pra ela ganhar condicionamento físico-cardiorrespiratório e tal. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Uhum. Mas assim, ela teve que se dedicar muito, ela teve que fazer muito esforço. Sim. Porque o tempo tava muito curto, mas graças a Deus, deu certo. Então, assim, ela tinha muito medo de, na hora da flexão, que ela falava assim, meu Deus, eu tô com medo de eu não conseguir aguentar fazer a flexão. Uhum. E aí, vem o trabalho de um profissional, né? Você ficar, e profissional e família também, né? Sim. Que é muito bom, às vezes, você ter uma pessoa de suporte, né? O profissional conversar, trabalhar aquilo com ela, pra poder, olha, você vai conseguir, calma, que no tempo certo você vai conseguir. É físico, mas é psicológico também. E é uma coisa que acontece, que eu tenho certeza que o senhor já vivenciou isso. Na hora, eu não sei explicar, mas parece que a gente ganha uma força. Adrenalina, né? Né? Ganha uma força, ganha uma resistência, que você, às vezes, você faz mais do que você imaginava que fazia. Sim. Sem dúvida. Mas por quê? Porque você não desistiu. 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 Não desistiu.